Há um acusado de citação a estupro por dizer que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Agora o Partido Verde pede sua cassação no Conselho de Ética por outra declaração polêmica. Como que o senhor se posiciona diante desse novo caso em que suas declarações são consideradas ofensivas e contra o decoro parlamentar? Primeiro, vamos ao caso do Supremo. Vocês estão contando a história do meio para o final. Quem foi acusado de estuprador primeiramente foi eu. Aquilo foi um ato reflexo, uma resposta a uma injusta agressão. O primeiro caso é explicado? Eu peço por favor a vocês da imprensa, não contem meias verdades. Eu peço por favor, vocês têm obrigação de vender a verdade. Não contem meias verdades. Eu dei uma resposta a uma injusta agressão, onde eu estava defendendo a vítima, uma menor que foi estuprada e degolada pelo champinha menor de idade. E ela estava defendendo o agressor, o estuprador. Sou acusado de fazer apologia ao estupro, onde na verdade ela estava defendendo o estuprador e dando uma mensagem a todos os jovens, 16, 17 anos. Pode estuprar e matar que vocês não serão punidos pela lei dos homens. E sim por essa brincadeira, por essa farsa conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo caso agora. Mas aí ela ressentiu que o senhor disse que ela era feia demais para ser estuprada. Então ela achou a declaração e tá... Olha, a resposta foi imediata. Retorção. Ela começou esse problema. Não fui eu. Ela estava defendendo o estuprador. É mesmo quando um jogo de futebol. Eu dou uma entrada, um carrinho maldoso de você por trás. Aí você me dá uma cotovelada. Você vai responder pela cotovelada e eu não vou responder pelo carrinho? Vamos pegar a história real. Eu estou defendendo as vítimas. Eu estou defendendo as mulheres de estupro. Como as defendam com um projeto de lei para aumentar a pena para estuprador. E só permitir a progressão de pena ao condenado que porventura, voluntariamente, aceite fazer a acusação química. Quer o segundo caso agora? Sim, o segundo caso... Segundo caso. Segundo caso. Agora a acusação é apologia à tortura. Você já viu algum parlamentar, alguma autoridade elogiar a Dilma Rousseff? Ela deve ter ouvido, né? Ele está fazendo, então, apologia ao terrorismo. Porque ela foi terrorista. Ela integrou grupos terroristas como Colina, Comando Libertação Nacional e VAR Palmares. Vanguarda amada revolucionária Palmares. Veio a lei da NX-79. Só valeu para eles e para nós não? Brilhante Ustra foi um herói. Ele combateu gente da linhagem de Dilma Rousseff, entre outros, que treinaram guerrilha e Cuba. Na China comunista, com o PCdoB desde 1961, e vieram para cá para tomar o poder pela força. Então, de um lado estava aí gente como Dilma Rousseff, terrorista, e de outro, brilhante Ustra. Então, não podendo falar de ninguém. Agora, eu tenho imunidade. Nós, deputados e senadores, somos invioláveis. Civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Não vão me calar. Não estou desafiando o Supremo Tribunal Federal, tampouco o Congresso Nacional. Mas a minha arma, o meu instrumento de trabalho, é a minha palavra. E a verdade dói, machuca. Que comissão da verdade é essa? Onde a Dilma indicou sete componentes. Para caluniar as Forças Armadas, nós, as Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. O povo brasileiro deve dar graças a Deus por ter umas Forças Armadas isenta. E ao lado da lei, nos defendendo de uma ditadura, como a esquerda sempre quis impor. Ou vocês da mídia se esqueceram que, mais de uma vez, o PT tentou o controle social da mídia. Como tenta até hoje ainda fora do poder. Já como somos nós que estamos pedindo essa catação. É o Partido Verde. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer em relação a isso. Qual vai ser a sua estratégia de defesa? Olha, sempre PT, PCdoB e PSOL foram unidos nessa questão. O Partido Verde agora, simplesmente, está prestando um serviço vil a esses dois partidos. Porque só eles me representaram. Porque assim sobrou oportunidade, como acabou de acontecer hoje, para dois petistas, entre os três, poder ser o relatório do meu processo. Mas não levo em conta isso. Pode, senhor Zé Carlos, presidente da comissão, pode dar para qualquer um dos dois petistas a relatoria. Vai ser mais um momento, que eu vou ter quase uma hora, começar com a verdade de Celso Daniel. Que foi sequestrado, torturado e executado pela facção que está no poder. Vamos falar de Dilma Rousseff, a sua Varpa Males, da execução, depois de Bárbara à tortura, do tenente da Força Pública, Alberto Mendes Júnior de São Paulo. Vamos falar do carro-bomba de São Paulo, da Varpa Males de Dilma Rousseff, que matou o soldado Mário Cossel Filho. Vamos falar do sequestro de um avião caravelha com 96 a bordo, e foi para qual país democrático, já que estudava por democracia? Foi para Cuba. Vamos mostrar a verdade, o que esses caras tentaram, e tentam ainda impor no Brasil. Ou vocês estão achando, quem está não se assistindo aí, que o PT, caso o Senado venha confirmar a senhora da Dilma agora, em agosto, eles vão sair daí passivamente, com mais de 13 mil cubanos aqui dentro, com mais de 30 mil haitianos, a comando do Boulos, do MTST em São Paulo. Ou não leram o livro do Mujica, onde ele é claro, que Dilma Rousseff toma atenção de Estado, ouvindo as inteligências cubanas e venezuelanas, dentro do Palá do Planalto. Ou não conseguiram captar ainda, os sinais da ABIN, agência de informações políticas do PT, quando diz que pode haver no Brasil aqui, não só ataques terroristas, bem como execuções por sniper. estão dando o recado que isso pode acontecer, e para nós não culparmos o PT, mas culparmos aqui o Estado Islâmico. O pessoal não consegue entender isso daí? Vamos estudar o período de 2004. Quem caçou o João Goulart não foram os militares. Não houve golpe. Quem caçou foi o Congresso Nacional. O que o senhor pretende fazer? Qual vai ser a sua estratégia de EPG? Artigo 53 da Constituição e ponto final. Três linhas. Nada mais além disso. Ou nós temos imunidade ou não temos. Se a Proteia Brasília, eu pensar o que eu vou falar, o que eu vou defender, não tem problema. Não estou pedindo minha cassação. Mas estou fora do jogo. Se o jogo agora for o que o Supremo decidir, como o ministro Barroso disse, que o meu caso servirá de paradigma para os limites da imunidade parlamentar, estou fora do jogo. Eu não posso lutar contra o Supremo tribunal. Me desculpe aqui. Eu considero o voto do Fux mais danoso do que o despacho de Valdir Maranhão, que tentou anular a sessão que me casquei aqui, que em parte deu prosseguimento ao processo de impeachment. Porque o ministro Fux é um homem inteligente. Ele é escravo disso daqui. O Fux e os demais dez militares são escravos da Constituição. Está bem claro aqui. Nós somos imunes por quaisquer palavras ou opiniões de votos. O que leva a crente? O senhor não vai ser punido, então, no Conselho de Ética. Olha, só na arbitrariedade. Nos dois casos. Ou no Supremo, ou no Conselho de Ética. Só uma arbitrariedade. Eu não acredito que a Câmara, o Conselho de Ética, leve pra frente isso aqui. Eu sei que os votos que vão ter contra o Conselho de Ética. Os mesmos, de PT, lá não tem pensão do Bia, agora nem Pissol. Talvez esses três até... Não, mas faz parte do meu trabalho. A Constituição vale pra mim, vale pra qualquer parlamentar lá dentro. Nós temos discussões acaloradas lá dentro. E sai palavrões, muitas vezes. Da tribuna da Câmara, em plenário. Sai, sai, acontece. Mas então a Constituição não está deixando confiante? O senhor acha que vai ser punido ou não pelo governo? De jeito que não acredita em punição. Nem por parte do Supremo, muito menos por parte da Câmara. O Supremo pode fazer uma arbitrariedade comigo e com essa turma. Caso semelhante agora, na mesma semana minha, onde Jandilha Feghali, no seu mini-blog ali, questionou a S. Neves, que tinha que se explicar dos 500 quilos de cocaína no helicóptero. E a outra turma, por unanimidade, ele disse, agora que vai, falou que tinha relação de causa e efeito. Aquilo foi fora da Câmara. A Jandilha Feghali não estava numa CPI do narcotráfico, não estava discutindo uma lei sobre narcotráfico no Brasil. Resolveu colocar em dúvida a figura do S. Neves. Não estou defendendo o S. Neves também. Agora, por que vale para um lado e não vale para outro? E o que que você diz nesse artigo aí que o senhor está... Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. E ponto final, não está escrito na forma da lei, nem tem uma vírgula, exceto para o Jair Bolsonaro ou exceto para a direita brasileira. Então o senhor pode falar o que quiser, interesse aí. Vou continuar falando, não estou provocando ninguém, mas vou continuar falando aquilo que eu acho que tem que falar. Eu falo o que o povo quer. E de vez em quando eu falo mais. Eu sou o que o povo quer. Isto é realmente que está apavorando a esquerda. Que desde... Nossa, essa é uma inflação aí. Fora de controle, desemprego, violência absurda, todo dia enterrando policiais militares do Rio de Janeiro, inocentes sendo executados, Brasil fechado com o comércio do mundo todo, não temos turismo porque não tem insegurança, ataque à família, kit gay nas escolas. Isso é uma vergonha. Eu sonho em acabar com tudo isso. Isso apavora a esquerda. Acredita em Deus. Não é uma obsessão, é uma missão. Está ótimo. Só para finalizar, então, o seu mandato não será afastado. O senhor acredita que vai fazer o direito, não conseguirá isso. Só através de uma habilitariedade. duvido que os parlamentares, de acordo com o artigo 53, que é o nosso escudo para o nosso trabalho, é como um macacão para um operário trabalhar, uma luva para um motorista, uma máscara para quem faz a prática do mergulho autônomo. Esse é o artigo 53. É imunidade parlamentar. Não é impunidade. E nem é foro privilegiado. É imunidade. Para quaisquer palavras, opiniões e votos. Eu sou democrata. Eu tenho o Brasil no meu coração. Eu fui citado por Joaquim Barbosa como o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo PT. Eu fui citado por Youssef como um dos dois parlamentares do PP que não pegou dinheiro na Petrobras. Eu devolvi 200 mil reais no dia seguinte que a JBS Friboi botou na minha conta. Isso não é virtude. É obrigação. Isso incomoda muita gente. E vamos dar muito trabalho em 2018. E eu tenho o Brasil acima de tudo. E o senhor continua então defendendo o Ustra e o que o senhor falou em relação... Eu defendo a verdade do caso Ustra. Assim como a verdade, o caso Dilma. Assim como eu defendo as mulheres. Não vou aceitar quem quer que seja me chamar de estuprador. Onde é exatamente o contrário. Eu defendo as mulheres sobre estupro e sou acusado de ser estuprador. Muito obrigado pela oportunidade. Oi? Foi muita maconha na universidade. Muita maconha. Só conversando com ela, porque ela trouxe mais imagina. Obrigado pela oportunidade. Se eu falar que você é baxi, vai me processar porque você é baxofobia. Baxofobia não, né? Eu tenho uma irmã. A minha família toda, né? Toda gente, eu tenho uma irmã, Solange. Tem a sua altura ali. A gente fala, poxa, fazer o DNA é você. É, 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 é. Minha filha tem que ter vacina, né? Estão virando aí. Aí ela fala, mas de menores, mas de que eu não parei falar direito. Ela fala, mas de menores, mas de que eu não parei falar direito. Você pode ver. Tiraram-se a nossa liberdade de brincar. Você brinca. Ah, o torcedor do filme Gênesis é Marcel Teher. O meu sogro é o Paulo Negão. Você fala Negão pra alguém, é processo. Você conta uma piada sobre... Imagina o Costinha brincando, cantando piada de bichinha. Coitado, ele já tá preso hoje em dia. Tiraram a nossa inocência, a nossa brincadeira de boasar a cara do outro. Ô, pau de arara, ô, gauchão, não sei o quê, ô, cearense, ô, paulista, acabaram com isso daí. Pra onde estamos indo? E agora a TV Globo parece que estamos sendo uma novela entre dois homens, que estão na geração. Pelo amor de Deus, deixa pra depois das onze da noite. Pelo amor de Deus. O pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência na escola. Acabou com esse pai. Ah, é machista. Não é machista. Você não quer. Se o teu filho for ser, você administra no futuro, mas na escola. Você viu o livro que o teu filho dando um buraquinho assim, ensinando a criancinha a fazer sexo na escola? Deu 40 milhões de acessos, botei em janeiro, 40 milhões de pessoas assistindo a minha vida. Sete minutos, um baita num vídeo enorme, né? Mas na escola? Escola. Escola. O que que a esquerda sempre perseguiu? São revoltados numa propriedade privada, porque nunca trabalharam. São revoltados com família, religião e desarmamento. Polícia. Pode ser até um gato na cozinha. A polícia aqui é um gato. A polícia tem um gato na cozinha. O que que a gente tem que fazer é um gato na cozinha? Se eu andar aqui, eu meto fogo. Tem um projeto em Brasília, pra entrar no excludente de licitude, é a invasão de domicílio. Hoje em dia, entra um cara aqui com uma faca. Eu dou três tiros nele. Mesmo que você não mate. Eu vou ser coordenado por tentativa de homicídio. E o cara, talvez por invasão de domicílio, vai sair na minha frente. Temos que acabar com isso. O homem só respeita o que ele teme. Foi, meu. Foi, meu. Só dar uma realizadinha da entrevista e... Toma o meu daí.